O que é diferente de nada, né? O... é... O Space Series Raven Monster Que é... É o canal de Cintia Monster High 22 Começou Começou? Crate do canal de Cintia Monster High 22 Que tem o canal de Pop Eu te dei a ideia de tirar Cintia Monster High 22 Visitem! Obrigada Vamos começar a abertura A abertura? É, tem abertura Eu vou fazer no vídeo Eu vou pegar uma parte de um vídeo e colocar no outro vídeo Exatamente que a gente vai fazer a abertura outra vez Aaaaah Vai, fica jatinho Não, vai? Tô bem Uou É, nossa Nossa É, nossa Justine É, nossa É, nossa Tá falando Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abre-se. Júri ou Leta. Número no leta. E Lince. E Lince. Até agora. O que é isso? É isso aí. Eu não sei se você que é isso. Eu não sei se você que é isso. Eu não sei se você gostou. Não sei se você gostou. A CIDADE NO BRASIL É Alex, pelo visto você não sabe mesmo o uso da varinha Você usou ela ontem pra fazer queijo Ah, mas o hambúrguer tava faltando alguma coisa, eu sabia disso Ah, essa é boa Eu vou lá pegar a sua varinha que a gente vai começar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá aqui Mas você me entregou duas varinhas Sou burro Desculpa, maninha Deixa eu pegar a minha Ai, pera A minha varinha Como homens são tão patetas Pem, pem, pem Ai Deus, ainda vem algum barulho da toca Vamos ver Na toca Ai, o que será que tá acontecendo? De novo A senhora Miguel Alves quer falar com a gente Vamos ver Justine Russo Quero dizer novamente que você é excelente E você está ganhando o campeonato de magia da família Daqui a pouco você será o feiticeiro da família Parabéns, Justine Pensamento da Alex Eu tenho que impedir isso Ai, nossa Mas que, 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 que legal Eu vou ser o novo feiticeiro da família Tomou, Alex Agora eu vou cortar minha varinha e... Tchau, tchau Antes, como eu quero que você pode ser tão infantil Só porque eu não vou ser o novo feiticeiro da família Ai Ah, vai ser o novo feiticeiro, vai ver Vou guardar minha varinha Guardada Harper Ai, o que foi, Alex? Eu não me lendo muito bem Com Justine e a desanimidade de feiticeiros Como você já sabe Você nem estava aqui na hora Bom Eu queria dizer que eu estava Ai, só você mesma, viu? Ai, eu não estou achando a minha varinha Onde será que ela está? Ah, o que é isso aqui? Cadê? 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 Cadê tu etapa de geladeira Nessa varinha? Max! Ah Já sente que ela está Eu vou treinar o feitiço Antes de transformar alguém Em um coelho Um coelho? Uai, só que eu vou treinar com a televisão Você transforma a televisão e tem coelhos? Max, sabe que uma televisão custa caro? Ah, eu sei, só vou treinar o repertenso daí também, viu pai? No mesmo momento que ele estava treinando com a televisão Televisão Ops, a gente vai não estar aqui, viu gente? Só que eu não achei uma televisão Que ideia, gênio, né? Ai, Max, mesmo que burro Como que Deus tem que me salvar, descoelhada? Que rascada, viu? Ah, desculpa aí, viu? De lieta, eu não podia fazer nada, viu? Max, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Deixa eu ver, eu volto vocês ao normal Destransformions Sei Ai, valeu Deixa eu ver, mas não atacou de novo? Ah, vamos lá pra ver o que é, né? Ai Eu queria dizer que a competição de feiticeiros vai ser amanhã mesmo, então é só, tchau Amanhã É a competição de feiticeiros da família Vem de um dia pro outro, né, Julieta? Então, tchau Até a próxima parte Que você vai descobrir quem vai ganhar A competição de feiticeiros Ué, mas já? Se não é a parte 1 Tchau Tchau